E aí galera, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta com mais um vídeo aqui Trazendo o review do Spinosaurus Dream Shop da Legacy Collection Então já gostaria de pedir pra vocês já deixando o like e se inscrever se não for inscrito Ajudaria bastante o canal, beleza? Então vamos começar aqui a review Bem rapaziada, eu nunca imaginei que eu teria um Spinosaurus Dream Shop da Mateus, né? Ainda mais com o Legacy Collection Então, olha só Mais vamos aqui Bora falar do tamanho A figura é gigante Olha só, aqui é a minha mão comparada aqui à altura Aqui Vou chegar mais perto aqui Deixa eu colocar aqui Acho que a cabeça é muito perfeita, eu lembro muito do Spinosaurus mesmo do Jurassic Park 3 Aqui a escultura é muito bem feita Só de pegar já dá pra sentir bastante A escultura aqui, no focinho Aqui perto do olho Tem pessoas aqui E aqui no tronco também é tipo uma das escamas bem grossas Na tocha Aqui na pé também é cheia de textura aqui Embaixo Também tem textura Aqui na cauda também é cheia de textura Deixa eu passar aqui o braço Aí E a vela também Até na vela tem textura aqui, rapaz Deixa eu notar aqui Sobre a pintura Deixa eu ver A pintura tá bem feita Aqui é tipo um cinza escuro no corpo inteiro Acho que o plástico é cinza escuro aqui no corpo E tem aqui esse tipo um avermelhado aqui na A fenestra aqui Na cabeça Que chega aqui no pescoço também, aqui por cima E eu acho que esse daqui era pra continuar daqui até a vela, né Que aqui na vela também Deixa eu mostrar Aqui na vela é tudo vermelho aqui por cima E da vela vai continuando até o final da ponta da cauda Aqui de cima Tem essa partezinha branca aqui Que vai até aqui mais ou menos E tem aqui na vela também Que fica embaixo da parte de vermelhada E é isso, a pintura é Ah, tem essa parte aqui que são essas misturas mais claras aqui na perna E também que por baixo do corpo aqui tem essa parte branca Que vai até a cauda, mas não tem com o pescoço As garras do pé são pintadas E um cinza mais escuro E as garras da mão também são pintadas Milagre Isso, o olho aqui é um verde claro Com a pila preta Deixa eu ver a boca aqui E dentro da boca É A língua é rosa A boca é vermelha, né Essa parte aqui também é vermelha Os dedos são um Tipo, um branco creme, né Deixa eu colocar aqui E essa pintura vem na hora E também, tipo, os outros espinosauros da Matel Tem um azul, né Que é uma pintura meio Tem, tipo, só o genérico também Tem um espinosauros da Campa Rio de Janeiro Que é uma pintura meio legal E tem um espinosauros que só lança o 2 dele Que é um arrom colorado Que vem com o kit De um atroceador do Tiger Mas isso aqui, na minha opinião, é a melhor pintura Eu acho que ficaria mais legal se Essa parte branca que eles fizessem Aquela parte que o espinosauros tem aqui Na canestra Mas é isso, essa pintura tá bem legal Lembra bastante o espinosauros do Jurassic Park 3 Por cima aqui E aí, deixa eu ver proporção Proporção Eu acho que tá boa até Tipo, é um pescoço grossão aqui A cabeça tá Tá bem legal também A vela poderia ser um pouquinho melhor Tipo, chegar até aqui, mais ou menos assim Mas acho que tá legal também O pé, o pé tá grande Mas, claro, com toda figura De matar os pés tem de ser grande Pra figura conseguir ficar em pé, né A cauda A cauda tá legal Mas, tipo, deve ser um pouquinho mais longa Já que, tipo, ela tá Ela é um pouquinho novo já daqui Mas ela poderia chegar mais até aqui Mais ou menos Mas tá bem legal Mas tá bem legal Figurei ser, tipo, muito boa Aqui As garras da mão É igual do espinosauros mesmo Essa é a garra que faz As frutas assim Muito legal A combinação maromba Isso podia ter maromba, na verdade Tronco bem De grotesco Ah, o mecanismo de Stray and Jumping E a última review que eu fiz Foi que eu tirava só o Stray and Jumping E, tipo, o mecanismo dela não fica, né Do tirar só não funciona Porque tava muito errado, né Mas isso não é problema Já sei A explicação é que o mecanismo não funciona É só apertar aqui Esse botãozinho aqui E ele abre a boca Aí eu posso deixar assim, tipo Exposto na minha posição Quando eu apertar o botão Tipo, colocar alguma coisa Entre o Entre o botão aqui E o pescoço Que ele pode ficar assim Tipo Como se ele pudesse ir fugindo Assim Também pode recriar aparecendo Esse no filme Tipo Aquela cena aqui E ele vai lá E morde o pescoço do Tilanossauro Também dá ouve Deixa eu ver Aqui O Aqui a vela parece que é tipo É uca por dentro É um pouquinho borrachada Tipo, dá pra apertar aqui E A língua Deixa eu ver A língua É igual a do Tilanossauro É uca por dentro Deixa eu ver Articulações Para falar sobre articulações Pensa Temos articulações no braço Não tem aquela articulação Que mexe assim por lá, né Temos articulações Nas pernas Deixa eu mexer aqui Temos articulação Bola na cauda, né E a articulação Mais legal Que eu acho aqui É o pescoço Temos essa É Temos aqui Dividida em duas articulações Que é Essa daqui Que mexe por cima Que eu acho Pro lado Pro outro E essa daqui De cima Que Também mexe Dá pra fazer assim Tipo Meio que olhando pro lado Olhando pro outro Tipo Analisando assim Meu Deus Não lembro pra fazer isso Fica bem Assim Ok Fiu Deixa eu mexer aqui Essa figura É muito bonita Esse espinossauro E bora fazer as comparações Ah, mas antes das comparações Mostrar aqui Debaixo do pé Temos aqui A logo do Jurassic E aqui no outro pé Temos aqui Código QR Agora Eu quero Queria Falar Que Essa figura Que eu comprei Lacrada Então Tipo Eu tenho uma caixa Ali Vou pegar aqui rapidão Aqui Peguei a caixa E veio aqui Deixa eu tirar o espinossauro Aqui Porque a caixa É bem grande Deixa eu colocar aqui De lado Deixa eu ver Essa daqui É a caixa Que ele veio A Legacy Collect É uma caixa bem bonita E gigantesca É o tamanho da caixa Que é tipo Um azul Com vermelho Até o tema Do Jurassic Park A Rex Aqui Tem aqui A imagem Do espinossauro Aqui Eu achei Essas imagens Aqui Que tem Nas embalagens Na parte de trás Bem bonita Tem aqui Essa T-Rex Eu acho Que essa T-Rex Dessa um protótipo De alguma Atirar do Saur Temos aqui Embaixo O Paxe Falo Sauro O Jardino T-Rex Saur Júnior O Alan Grinch É com Com o Psego Nath Aqui Com o Robert Com o Psego Nath Bem Então bora Aqui Para a Primeira Comparação De tamanho Deixa eu pegar Aqui o espinossauro De volta Vou pegar aqui Vou colocar mais Aqui Deixa eu ver E vamos pegar Aqui O tiranossauro Deixa eu tirar aqui O papel aqui Pronto Esse é o tamanho aí Para vocês verem Deixar uma estrequinha O espinossauro é maior Igual no filme Igual no filme Deixa eu tirar aqui Porque eu acho que ele está quase caindo aqui Pronto E o espinossauro é maior E o espinossauro é maior E o espinossauro é maior E morre de lá Cabeça do tiranossauro Do tiranossauro na verdade Aqui do tiranossauro é maior Aí gira o pescoço lá E morre E é isso Bem legal Vamos pegar a próxima figura Aqui para fazer comparação De tamanho E já volto E eu vou fazer comparação Também Só com o dinossauro Mas mesmo De porte grande E o vídeo não fica muito longo Deixa eu ficar aqui Vou pegar E vou pegar Nossa Majestu Fazer um dono Não sei Desculpa Vai lá Quero E aí Um dono É maior Que o espinossauro A Indominus É É o maior carnívoro Em escala da Matel E isso Acho que Não é uma briga A Indominus Ganharia Do espinossauro Com certeza E isso Rapaziada É bem gente Esse foi o review Do espinossauro Da Gasplanet E é isso Mais uma vez Gostaria de pedir Para vocês Deixarem o like Se inscreverem E acompanhar Os próximos vídeos A próxima review Eu já vou deixar O spam Que é O review De uma firma Da Indominus É isso Rapaziada E aí E aí E aí E aí E aí E aí